Olá gente, mais uma receita, tá? Eu vou estar fazendo um sabão todo azul e depois também um todo verde. Então ao invés de eu ter colocado um sabonete branco, eu coloquei um sabonete azul, tá? Já até ralei para a gente antecipar. Uma barra desse sabão aqui, porque eu gosto muito dele, porque ele já vem com amaciante, tá? Vê que ele não é tão rígido quanto o outro e também é glicerinado, tá? Eu usei o Johnson porque eu gosto da fragrância dele, tá? Tem eucalipto aqui, tem lírio, então eu gosto muito da fragrância dele. Vamos ver se vai dar certo, porque eu nunca fiz essa receita. Não, é um teste, podemos dizer ao vivo, porque eu não tô com vocês agora, mas é um teste que eu vou fazer com vocês, tá? Então eu vou botar para derreter na minha panelinha que vocês já conhecem, tá bom? Eu vou colocar aqui dentro, vou colocar para derreter com um litro d'água e também em outra panela, eu vou colocar 200 gramas de sabão em pó, só que dessa vez eu vou usar azul, não vou usar o de coco, igual eu usei na outra receita, claro, vocês ainda não viram a receita, né? Ainda vai ao ar ainda, não tá online ainda não, tá? Então eu vou colocar de sabão comum, qualquer marca que vocês tiverem, tá? Eu tenho a minha marca preferida. Então eu vou colocar aqui um litro e vou colocar lá também um litro para derreter 200 gramas, 200 ou 400 gramas de sabão em pó, tá? Então por enquanto essa aqui, vou levar lá, vou deixar derretendo e já volto já já. Gente, perdão, não mostrei a vocês o sabão em pó, tá? Aqui ó, é do azulzinho, tá bom? Só para vocês verem. Gente, tô de volta. Sabão tá aqui, derretido é um litro d'água, sabão, sabonete, tá? Tá? Para vocês verem um pedacinho, algum pedacinho, eu ia peneirar antes, até acabei esquecendo. Eu vou peneirar antes de engarrapar, tá? Não se preocupe. Como eu mostrei a vocês, ó, mas tá bem dissolvido, acho que o bem tá perdendo. Agora eu tenho aqui um litro de água, 200 gramas de sabão em pó, do azul, ó. Ainda deixei assim um pouquinho, para vocês poderem ver direitinho. Vou misturar aqui, tá? Essa panela, vocês reparem que ela, que eu coloco mesmo sabão em pó e... Não vou ficar estragando cada vez uma panela, para poder, né, gente? A gente tem que ter visão. Com o sabão em pó, já deu uma engrossada. Só que agora eu vou dar uma quebrada nessa friagem, que eu vou botar aqui, quebrar aqui um pouquinho. Vou colocar um litro de água aqui, aqui eu tenho três, tá, gente? Vou colocar um... Um... Escolando aqui, ainda ficou grosso. Vou colocar mais um litro de água fria ou em temperatura ambiente. Então, no total, nós já temos 4 litros de água fria e olha como é que está grosso. Eu vou colocar o terceiro litro de água e nós vamos deixar descansar. Para colocar o restante dos outros ingredientes. Aqui eu só vou acrescentar se ele não ficar nessa espessura gostosa que ele está aqui. Vou acrescentar mais um litro de água, o terceiro. Estão lançando desafios para mim e eu acho muito bom. Aqui, gente, na verdade, eu poderia dar seguimento porque eu sei bem o que eu quero fazer. Já que eu golei a receita. Mas eu vou deixar dar uma descansada porque está aquecido ainda. Aqui, ó. Vou colocar a mãozinha aqui. Está quente. Até se eu vejo o resultado das outras receitas que eu fiz. E eu volto com vocês com o resultado desse aqui. Vamos deixar ele descansando umas 5 horas, mais ou menos assim. ou quem sabe até amanhã, porque faltam 15 para meia-noite. Então, mas como eu estou sozinha em casa, quem sabe eu não gravo a noite toda e ainda fica pronto hoje, né? Faço as 5 horas e ainda estou aqui. Espero que não. Espero que eu descanso, que eu venha descansar porque eu estou precisando descansar. Então, depois a gente volta para ver o resultado dele aí. Olá, gente. De volta aqui com o nosso sabão todo azul, né? Vamos ver como é que ele está. Nós não colocamos nada além de água e sabão. E sabonete. Vamos. Nós podemos, para poder tirar esses... Provavelmente ficar aqui. Dar essa batidinha. Ou o mixer. Ele está maravilhoso. Lindo. Pode peneirar ele também. Né? Porque esse aqui ficou... Ficou de um dia para o outro. Cria essa natinha aqui em cima. Eu não quero bater com mix, nem com batedeira. para não dar mais espuma. Agora nós vamos acrescentar aqui nosso último ingrediente, tá? Detergente líquido. Pode ser o de sua preferência. Pode ser o de sua preferência. Não entrou sal. Não entrou açúcar. Bicarbonato de soja. Não entrou. Bicarbonato de soja. Não entrou. para o nosso sabão. Vamos colocar dois vidros. Se você não tiver do azul, você põe cristalino ou transparente ou um ou outro. Porque o próprio nome já está fazendo. Todo azul. Até o sabonete eu coloquei azul. Ah, você só quis fazer uma combinação de cores? Não. Vocês vão ter oportunidade de experimentar. Fazer. Porque eu sei que vocês vão fazer. E vocês vão me dizer nos comentários. André, esse sabão é maravilhoso. Vocês estão vendo? Ele é totalmente concentrado. Eu, se eu quiser, posso colocar água nele. Mas eu não quero colocar água nele. Porque eu quero um sabão maravilhoso. E esse sabão aqui está maravilhoso. Então nós colocamos um litro de água para poder derreter o sabão e o sabonete. Nós colocamos um litro de água para derreter ou para dissolver 200 ml de sabão em pó. Correto. mos depois nós colocamos mais três litros de água fria. E deixamos descansar. E agora acrescentamos, no total aqui, né? Porque são 500 ml. Um litro de detergente. Um litro de detergente. Então tá aqui o nosso sabão Todo azul Super azul E eu vou pegar aqui um pouquinho Pra que vocês possam ver Olha que coisa linda Como eu disse Pra poder engarrafar A gente coloca A peneira Tá E eu não bati pra que vocês pudessem ver ele Aqui direitinho Ver do jeitinho Ver ele não, né gente Aqui ó Na hora de engarrafar A gente vai Então nós temos aqui 6 litros De um maravilhoso Sabão líquido Todo azul Não entrou bicarbonato Não entrou nada Disso Nada Não entrou açúcar Não entrou vinagre Não entrou álcool Não entrou nada E a espessura está boa Agora nós vamos ver Vou fazer o teste com vocês O teste da espuma Tá bom? Eu vou preparar aqui E vou botar na garrafa Já tá tudo direitinho Só não vou fazer tudo aqui ao vivo Pra não ocupar mais tempo Tá bom? Graças a Deus Mais uma receita Pronta Com o nosso sabão lindo Lindo sabão azul Lindo sabão azul Lindo Lindo mesmo Uma cor de bebê Maravilhosa Tá? Lindo e lindo Gente Eu já peneirei E já engarrafei Então Nós vamos fazer o teste Com tudo que está aqui dentro Ó Vamos ver se vai fazer a espumagem Faz quanto que eu estou lavando a louça aqui Tá? Vou limpar daqui a minha colher Eu peneirei pra engarrafar Aí eu falei E o teste Eu não fiz o teste Da espuma Bastante espuma E eu não coloquei Lauril Então Esse é o nosso sabão líquido Maravilhoso Todo azul Só água aqui não Né gente? A água é branca Pristalina Tá? Maravilhoso Ó Perfumado De primeira Tá? Isso aqui não é xerox não Tá gente? Isso aqui foi criado Isso aqui não foi copiado não Tá bom? Por favor Então É... Eu quero agradecer a vocês Por mais uma receita Que eu consegui realizar Graças a Deus Graças a Deus com a ajuda de vocês Tá? Porque fico aí visualizando Compartilhando Tá? Um beijo Bem grande E agora eu vou mostrar a vocês Se vocês estão pensando Estão enganados Olha que coisa linda Que ficou Eu disse a vocês Seis litros Tá? Então Tá lindo Nosso sabão Todo azul Pronto Pronto Pra ser usado Tá? Uma economia Dentro de casa Muito grande Porque a gente Aqui são seis litros Você compra um litro No mercado É um absurdo E aqui ele tá maravilhoso Tá bom? Beijos Tchau